Ver mais de volta e a gente segue falando sobre transformação a partir dos cabelos, né? Eu tô aqui com a Ana Flávia, que é profissional, a Bruna e a Paola, que são clientes dela e estão servindo como modelos aqui hoje pra gente, né? A Keyla tá participando com a gente, quero mandar um abraço, tá pedindo os contatos, depois a gente coloca lá no nosso Instagram, arrobavermaisostc. E tem uma outra telespectadora que tá perguntando também, não se identificou, mas pergunta, o formato do rosto ainda é levado em consideração? Na verdade, sim, porque eu acredito que tudo que incomoda, você, não sei o nome, né, mas cliente, isso conta sim, se te incomoda, ah, meu rosto, eu quero disfarçar, é como um truque de maquiagem ou uma roupa mais alongada que você usa, o cabelo, sim, ele vai servir como algo que vai ajudar a amenizar. Não resolve, não vai mudar o seu formato de rosto, não vai, mas sim, ele vai valorizar o que tem de mais bonito e vai mostrar, enfim, esconder as coisas que você não deseja e mostrar aquilo que você mais gosta em você. Tá certo, tem outras pessoas participando aqui com a gente, mas deixa eu perguntar antes aqui, vou falar um pouquinho com a Bruna, né, vou pedir licença passar aqui na tua frente um pouquinho, Ana. Bruna, foi uma grande transformação que você fez ou foi aos poucos? Me conta um pouquinho. É, foi aos poucos, eu, na verdade, eu pinto cabelo já faz tempo, né, mas foi aos pouquinhos, um pouco eu parei de pintar, depois pintei de novo, e a Ana tem um trabalho incrível, eu confio muito nela e não me vejo mais não sendo loira. Então, mas deu tudo certo, assim, tá tranquilo e tem a ver com o teu estilo de vida, com a tua profissão? Tem, tem muito a ver com isso, o cabelo escuro parece que me deixa muito fechada, parece que o cabelo loiro combinou. E quem lida com comunicação tem que estar um pouquinho mais aberto. Deixa eu passar na tua frente aqui, vamos trocar de lugar, vou falar com a Paola, a Paola eu já conheci ela numa outra pauta e a cor do cabelo dela já tinha me chamado a atenção, por coincidência ela tá aqui, né, Paola? Você é advogada, né, como a Ana Flávia falou, um pouquinho mais séria, é isso? Isso, sou advogada, não que isso impeça de mudar o cabelo, mas eu acho que é a personalidade e a essência de cada pessoa. Então, eu, quando eu conversei com a Ana pra mudar, eu não queria nenhuma mudança radical, eu gosto do meu cabelo escuro, então eu queria uma mudança suave e que deixasse ele mais bonito. E a Ana conseguiu trazer isso que eu estava buscando. Ficou bem sutil, mas veio o resultado que você queria. Sim, ficou uma mudança sutil, não mudou a minha personalidade, a minha essência, ela conseguiu trabalhar isso e ficou como eu gostei. Deu uma iluminada. Isso aí. Muito obrigada. Vou continuar aqui então. Ana, em relação a cores, né, você falou que tem a raiz um pouco mais esfumada, mas assim, tem umas épocas que a gente vê usando um pouquinho mais o ruivo, uma época o loiro mais platinado, ou às vezes até um castanho bem escuro. Tem tendência também ou vai seguindo cada uma? Na verdade, o ruivo, ele é o cabelo que menos manda, digamos assim, na nossa realidade, principalmente Santa Catarina, na US de Santa Catarina, pelo fato de ser um cabelo que sim, interfere muito a cor de pele. O ruivo não é um cabelo que fica legal para todo tipo de pele. Então a gente consegue trabalhar um iluminado, mechas mais, não tão destacadas, não tão marcantes, em qualquer perfil. Agora, trabalhar um tom ruivo a gente já não consegue, é um pouquinho mais limitado as nossas opções, né? Mas sim, ali na paleta de cores de marrons, tons mais quentes, né? Trazendo um pouco do cobre também, que está bem alta, tons cobres, está bem legal para essa ideia, como você tem a Paola aqui também, uma pegada do moreno, ah, eu não me vejo loira, mas dá para trabalhar. Um tom de marrom, um tom de cobre é bem interessante, fica legal. Tá certo, meninas. Muito obrigada por terem vindo. Tem várias perguntinhas aqui, mas estão muito perguntando sobre o contato do teu contato. A gente vai botar lá no nosso Instagram, arroba ver mais oeste sc.